Sobre a... quer dizer que tem uma legislação que limita a festividade no período desse carnaval. Existe um amparo legal no âmbito federal, estadual e municipal relativo à poluição sonora, à perturbação do sossego público. Na legislação municipal, existe uma exceção para períodos festivos devidamente controlados pelos órgãos, cada um na sua função. No ano de 2022, nós ainda atravessamos uma situação atípica de pandemia. Em virtude disso, a Prefeitura, na administração do prefeito Fábio Gentil, seguindo as recomendações do Ministério Público e do Governo do Estado, proibir a realização de eventos públicos carnavalescos em ambientes públicos. Em ambientes privados, devidamente autorizados. A lotação reduzida a 50%, seguindo todo o protocolo da pandemia. O nosso intuito é de garantir a segurança e a saúde da população, evitando a superlotação dos hospitais e reduzindo o índice de mortalidade relativo à Covid. O nosso intuito é que toda a população caxiense tenha um bom carnaval, mas que brinque nas suas casas, sem as aglomerações, porque carnaval a gente tem todo ano. Vidas vão e não voltam mais.